Olá, olá, quinto ano, tudo em paz? Hoje é dia 9 de junho, nós vamos continuar falando um pouquinho sobre as regiões do Brasil. Falamos um pouco mais a fundo sobre a região sul, sobre a região sudeste e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a região centro-oeste. A região centro-oeste tem uma importância muito grande para nós, porque é a região onde nós estamos inseridos, onde o estado de Goiás está e onde o município de Jatai está. Eu já enviei para vocês um videozinho do YouTube, ele é bem completo, dá para a gente ter uma noção bem legal de como é a região centro-oeste, mas eu vou estar passando para vocês também alguns outros itens, algumas observações, certo? Então vamos lá. Bom, então como vocês viram um pouquinho no vídeo, a região do centro-oeste, região centro-oeste, ela foi povoada bem depois das regiões onde eram banhadas pelo mar, né? Por quê? Porque as pessoas inicialmente começaram a explorar o que eles tinham melhor acesso, né? A gente tem que pensar que na época, vamos pensar um pouco depois da época da colonização, né? Do descobrimento da colonização do Brasil, não tinha estradas, não tinha acesso, né? O interior do Brasil, ele era de mata fechada e cerrado, enfim, então não tinha condições. E ainda tinha, lógico, para os índios, para os portugueses, o agravante das comunidades indígenas, né? Que muitas delas eram, nunca tiveram contato, a maioria, grande parte ou totalmente, né? Nunca tiveram contato com outras civilizações a não ser outras comunidades indígenas, tá? Então inicialmente, e o centro-oeste ele foi, ele demorou ainda mais para ser colonizado, porque durante muito tempo, por causa do tratado de Tordesilhas, que a gente estudou lá no comecinho do ano, que dividia o nosso país entre Portugal e Espanha, então durante muito tempo, essa região onde nós estamos pertenceu aos espanhóis, tá? Então, por isso ainda, a demora maior ainda de colonização e de povoamento da nossa região aqui do centro-oeste, que é mais no meio, né? do Brasil. Inicialmente, a gente teve os bandeirantes que vieram aqui, então aqui a gente tem um texto, que depois vocês vão ler com calma, eu vou estar falando um pouquinho do que fala esse texto, tá? Então a gente tem o Bartolomeu Bueno da Silva, né? Que foi chamado de Anhanguera, ele liderou as bandeiras que vieram para o centro do Brasil, que onde hoje é a nossa região centro-oeste, e atrás de ouro, de riquezas, de escravos indígenas, né? Enfim, e aí eles conseguiram, lógico, em algumas regiões de Goiás, esse ouro, porém, eram jazidas muito pequenas, era um ouro de aluvião, que eles chamavam, que é um ouro que se esgotou muito rápido. Porém, com o tempo, eles viram as possibilidades, né? De criação de gado, depois veio a plantação do café, né? Que dominou ali a região de São Paulo, Minas, e respingou um pouquinho aqui para cima, né? Na região centro-oeste. Porém, a principal fonte mesmo de renda, de geração de riqueza da nossa região sempre foi a criação de gado, por muitos e muitos anos, tá? Centenas de anos. É por volta do século XX, né? Nos anos de 1930, 1950, 1960, já tínhamos vários povoados aqui, e aí o governo decidiu transferir a capital do Brasil, do nosso país, da cidade do Rio de Janeiro para o centro-oeste, com a criação de Brasília. Então, depois da década de 1960, a gente teve um desenvolvimento bastante grande dessa região no entorno de Brasília, tá? E também do estado de Goiás. Porém, pouco mais pra frente, a gente teve a migração de pessoas de outros estados, do sul, principalmente do sul do Brasil e do Nordeste, pra cá, pro centro-oeste, porque o governo também decidiu incentivar a venda das terras, né? Pra essas pessoas, pra virem cultivar. E aí, nós tivemos, em 1970, 1980, principalmente na nossa região de Jataí, aqui do sudoeste goiano, né? Sudoeste de Goiás, nós tivemos, então, um boom no desenvolvimento das cidades e dessas regiões, por causa da vinda dos agricultores, né? E o desenvolvimento da agricultura na nossa região. Então, a região centro-oeste, ela tem uma área de 1.606.361,5 km², ele é um estado, ele é uma região muito grande, territorialmente falando, tá? Nós temos os estados do Mato Grosso, com a capital Cuiabá, Mato Grosso do Sul, a capital é Campo Grande, Goiás, a capital é Goiânia, e nós temos, né, o Distrito Federal, que ele não é um estado, ele é o Distrito Federal, que onde está localizada a capital, né, a cidade de Brasília, a capital do país, tá? Do Brasil. Então, a gente tem um contingente de pessoas, né, uma população de 14.050.340 habitantes aqui na região centro-oeste. E, comparando com as outras regiões, ela é a região que menos tem população, tá? Menos pessoas por quilômetro quadrado. Lembra que a gente fez essas comparações? A região sudeste é que mais tem pessoas por quilômetro quadrado e a região centro-oeste é que menos tem, tá? Como nós vimos no vídeo do YouTube, a gente tem duas estações bem definidas, né? Nós temos um verão bem úmido, com bastante chuva, e o inverno bem seco, né? Essa época mesmo que nós estamos, a época do inverno que a seca predomina, tá? Os rios importantes, o Araguaia, o Paranaíba, o Paraguai, o Xingu, o Rio do Peixe, o Rio Paraná, o Rio Verde. Temos a bacia hidrográfica do Paraguai, que é bastante importante no Mato Grosso, né? Que é o nosso estado vizinho. E aí nós temos a bacia amazônica, também no estado do Mato Grosso, que aí é responsável por uma biodiversidade muito grande. Então, os estados da região centro-oeste, eles são um pouco diferentes uns dos outros. Nós temos Goiás, que tem o cerrado bastante presente, né? Que é a vegetação de cerrado. Nós temos o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul, principalmente o Mato Grosso do Sul, com uma grande área do Pantanal, como nós vimos, né? Que são aquelas planícies alagadas durante a época das chuvas. E nós temos na divisa do Mato Grosso com a região norte, com os estados da região norte, nós temos a Mata Amazônica. Então, os três estados do centro-oeste, eles são bem interessantes, porque eles têm algum, apesar de algumas coisas parecidas, eles têm características diferentes em alguns pontos, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho mais de Goiás, já tá aí, tá? Aí nós temos, em aspectos culturais da região centro-oeste, nós temos uma cultura de migração e religiosidade bastante grande, então, muitos dos eventos religiosos que nós temos na região são bem religiosos mesmo, que têm muito a ver com as religiosidades, tanto a religião católica, quanto indígena, quanto outras religiões que foram se instalando. Então, a gente tem, assim, principalmente a religião católica, por quê? Porque inicialmente os padres, né, jesuítas vinham muito para as nossas regiões aqui para catequizar os indígenas, né? Então, nós tivemos uma grande herança, principalmente cultural, bem atrelada, né, à religiosidade, tá? A gente tem algo bem forte, assim, da nossa região, né, que é a música sertaneja, são os costumes, né, da música, e falando em produção também, a gente tem hoje uma produção agrícola bastante diversificada aqui, tanto no estado do Mato Grosso, quanto no Mato Grosso do Sul, quanto Goiás. Bom, e falando um pouquinho mais de Goiás, né, que é o nosso estado que está na região centro-oeste, nós tivemos a chegada, né, o Bartolomeu, que foi o Anhanguera, ele foi o responsável por iniciar um grande povoamento na região do nosso estado de Goiás, por causa da procura do ouro, né? Então, eles foram fundando os povoados, enfim. E aí, por muitos anos, nós tivemos a cidade de Goiás Velho como capital do nosso estado, e aí, depois de um tempo, nós tivemos a construção, a criação, né, de Goiânia. Goiânia, ela é uma cidade semi-planejada, digamos assim, porque ela começou com alguns povoados, né, e aí ela foi sendo planejada, algumas partes de Goiânia foram sendo planejadas para que a capital do estado depois passasse para esse local, tá? Então, inicialmente, nós tivemos a cidade de Goiás Velho como capital do estado de Goiás, e aí, depois, passou a ser Goiânia, que é a que a gente conhece hoje, tá? Falando um pouquinho de Jatai, Jatai tinha uma grande concentração indígena aqui, nós temos mesmo, acho que todos conhecem a água mineral Kayapó, que era, ela é uma água extraída de uma fonte, de uma reserva, onde tinha, né, que fazia parte da reserva dos índios Kayapós, por isso o nome Kayapó. Então, era uma concentração bastante grande de pessoas que foram com o tempo sendo expulsas, né, porque aí os bandeirantes, os moradores de outros estados, devido aos incentivos, foram vindo pra colonizar, né, pra fixar a residência nesses locais, nessa região, e aí os indígenas foram saindo daqui. É, também uma curiosidade é que os primeiros, os pioneiros, né, que chegaram aqui inicialmente em Jatai, foram, tinham ainda a cultura de escravizar, né, então eles ainda trouxeram escravos, e a partir do momento que esses escravos foram libertos, eles mesmo assim continuaram trabalhando pros seus donos, porque eles não tinham muito, muita expectativa, né, se não trabalhassem pra essas pessoas pra quem iriam trabalhar, tá? Isso a gente já viu um pouquinho sobre uma consequência, né, da, da, da libertação dos escravos foi essa, que muitos não sabiam o que fazer e continuaram trabalhando pros seus senhores da mesma forma que trabalhavam antes, tá? Então, é importante falar um pouquinho da nossa região, né, Centro-Oeste, aí agora vocês têm as atividades, tá? Vocês vão pintar cada, cada estado da região de uma cor, lembrar que o quadradinho que sempre é, né, o Distrito Federal, ele deve ser de cor diferente, é, colocar o nome dos estados, aqui tem a sigla, o nome dos estados e suas capitais, vocês encontram no texto, aqui também, essas questões também vocês encontram lá no texto de vocês, é, e aí aqui vocês vão estar completando conforme os vídeos e os textos que a gente trabalhou, vocês vão encontrar essas informações, tá? É, complete o quadro, se precisar, pesquise na internet, então, algumas coisas, às vezes, vocês vão ter que dar uma pesquisadinha, tá? Então, vocês têm aqui várias palavras, e vocês vão estar distribuindo, tá? Dessas palavras, por exemplo, festa do divino, festa do divino é o que? É uma dança, uma festa popular, uma lenda, um artesanato, um prato, uma bebida, ou bebida, né? Então, vocês vão distribuir esses nomes nessas listas aqui, o que é dança, desses nomes, o que é dança, o que são festas populares, o que são lendas, o que é artesanato, o que são pratos ou bebidas, ok? Um grande abraço a vocês, fiquem com Deus, leiam com atenção o texto, façam suas atividades, eu aguardo a foto da atividade de vocês pra dar o meu ok, certinho? Um abraço no coração e até a nossa próxima aula. e até a nossa próxima aula.